Bom dia, família. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem? Mais um dia pra agradecer e a gente vai iniciar uma caminhada beira-mar e vai mostrar um pouquinho como que é a praia de Jurerê. É isso aí. Bastante sol. Sim, graças a Deus. E aí E aí Sei que o vento não vai ajudar muito, galera, mas olha... Uma trilhinha bem legal no meio das pedras aqui. Gostadinho do mar, olha. Olha que massa. Ó. Uma trilhinha de boa de fazer. Bem sossegada. Tá tranquilo pra fazer. Não sei na maré alta, mas na maré baixa tá de boa. Galera passa até de baixa, viu? Mas ela tava... Ela tava até aqui em cima. É. Olha a diferença de uma maré baixa. Uma maré alta até onde ela chega aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o rosto rosa lá, ó. Aqui, ó. Põe o dedo lá. Esse aqui... Esse cara aqui é o nosso hotel. E aqui é um lugar de pia, né? Fica todo barquinho, as lanchas, tudo estacionado, né amor? Muito bonito aqui, né? É linda demais. Linda, linda, linda. E olha só, galera. Aí pra você que é proprietário, a sua pequena lancha, o grande lancha, ou piate e tal, né? Você não quer deixá-la estacionada no mar, né? Então, quando ela fica no mar, ela vai frustrando aquelas... É... Como se fosse aquelas algas, né? Aquelas conchinhas, não sei o nome daquilo. Mas tá aí, ó. Aqui em Juleire tem um pia. É uma garagem ali de vários andares. Você pode comprar a sua lancha e deixar aqui ela estacionada. E ela fica guardadinha ali, com capa e tudo mais, ó. Olha que legal. Tem as... As menorzinhas que fica lá no rack, ó. Lá em cima, como se fosse uma prateleira. E as gigantes que estão lá embaixo, ó. Aquelas capas azul. Olha que legal. Aí o negócio é... É diferenciado, galera. Esse aqui, se eu não me engano... Esse aqui acho que é... Clube Náutico, né? Ó. Tá saindo o prédio, galera. Tá saindo o prédio aqui. Ó, pessoal. Depois do... Do piro ali... É... Pode ver que a faixa de areia aumenta bastante. Tem até um pouquinho de grama aí no meio. Aumenta bastante a faixa de areia. E aí vem uma área mais residencial. A gente... Confesso pra vocês que há cinco anos que a gente vem pra cá. E a gente nunca caminhou pra esse lado. A gente sempre vai pro lado contrário. E hoje... A gente resolveu vir pra esse lado aqui. Mas a beleza... Não perde em nada, galera. E é isso aí, pessoal. Tamo voltando, né? Dava pra andar um pouco mais. Só que também já tá chegando o nosso horário. A avó e o avô tão lá cuidando dos pequenos pra nós. Podemos estar aqui. Se você gostou dessa... Dessa nossa caminhada matinal aqui. Diferenciada, né? Não é todo dia que tem isso. Nesse lugar maravilhoso. Se você gostou, galera. Aperta o botão aí. Deixa o... Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí, pessoal. O que vocês acharam aqui desse lugar. Dessa... Dessa nossa caminhada. E se você... Ainda tá assistindo esse vídeo aí. Chegou até aqui. Não é inscrito no canal. Considera. E nem conhece a gente. E nem conhece a gente. Não sabe quem que são esses dois doidos aí. O que vocês estão filmando? O que vocês estão mostrando? Considera aí, pessoal. Se inscrever no nosso canal. É bem tranquilo. Não vai gastar muito do seu tempo. É super rápido. E você ajuda a gente aí. Beleza? E vai conhecendo um pouco da gente. Um pouco da nossa rotina. Que tem bastante... Que faz bastante coisa legal aí. Beleza? É super rápido. Beleza? E assim ficou pronto.